Olá pessoal, ajuda dada, vamos retornando para nossa casa nessa noite de segunda-feira às 9 horas e 17 minutos, isso vai, freia de qualquer maneira e quem tiver atrás que atravessa de qualquer maneira e quem está de moto é que está errado, é isso aí, uma beleza, vamos lá, vamos que vamos, sem reclamar, piora, então a gente faz o que, piadinhas sarcásticas, é isso aí, Avenida Roberto Silveira, centro da cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, noite fria de segunda-feira, isso eu já falei, estou deixando você maluco também, aqui ó, tem uma réplica do 14 bis, ó, que bacana, em primeira mão para você, internauta, agora vamos passar pela Universidade Católica de Petrópolis, Relógio das Flores, Olha lá que bonito, ó, deu para ver? Isso aí, Praça da Liberdade, iiii, titi, vamos embora, isso aí, velocidade aí para mim é ponto morto, não dá, né? Ai, ai, vamos que vamos, meu amigo, ajuda dada, sogrinha agora já pode tomar banho, já tem água, já dei aquela desentupida, tô brincando, tá, speed na avenida, olha, Sandro, a catedral, muito lindo, hein? Olha o ônibus querendo passar em cima de mim, sai para lá, ó, tá louco? Ó, você já ficou com medo, ó, e você, passava aqui? Eu, hein? Lugar esquisito, ajuda dada, vamos embora, chega por onde, vamos manobrar aqui no município, aqui é a Águia de Petrópolis, que foi doada pelo governo do México, aqui é a entrada do museu, ah, você não quer saber dessas coisas não, eu quero? Não, vamos embora, acelera, here we go, move, soca a bota, em direção a Cascatinha City, contorno na catedral, e agora nós chegamos na Avenida Ipiranga, o problema é conseguir colocar esses vídeos na internet, ô, lerdeza, como é que eu sofro, como é que eu sofro, ah, coitado de mim, não adianta reclamar não, reclamação só serve, sabe por quê? Uma coisa, afastar as pessoas que te acham um saco, é, não, não reclama não, porque as pessoas vão te achar um saco e não vão querer ficar perto de você, as pessoas só querem ficar perto de quem é engraçado, tá sempre alegre, contente, otimista, feliz, contando piada, ri de tudo, acha graça de tudo, até dele mesmo, ah, vai ficar falando, vai ficar reclamando na orelha dos outros, agora nem tô mais com frio, comi um cachorro quente na sogra? Agora eu vou estudar inglês com a Gabriela, pô, a noite muita tensão, diminui o número de veículos nas ruas, porém, dado o esvaziamento, o que acontece, as pessoas aceleram mais, né? E nós também, né? Aí você tem que ter uma tensão redobrada, sempre, mas, à noite, fica a dica, estrada da saudade, conhece? Não? Aqui é bom pra aprender a fazer curva, se você não souber fazer curva, Felipe, você já não passa da primeira, olha aí, top monster, viu como é que é top monster? é curva em cima de curva, tudo fechado, ele igual o move, nas curvas sempre dá uma piscadinha de farol, mais fácil pro motorista que vem do outro lado identificar, a sua sinalização, a sua sinalização, ué, parou de falar, Sandra, acabou a pilha? Ah, não, esqueci o que eu ia falar, fiquei sem assunto, tá maluco, vamos que vamos, já ajudamos a quem deveria, sem esperar nada em troca, a vida é assim, a gente faz o bem, sem olhar quem, vai andando, vai andando, vai andando, se preocupa com nada, se não vem nada em troca, se a pessoa nem lembrou de dizer obrigado, pouco importa, é vida que segue, tô falando que minha sogra não agradeceu não, e depois vai, vai gerar problema na família aí, vai, quebrar a bola danada, quantas curvas nós já fizemos? essa aqui é pra, ó, caramba, joelhinho no chão, ó, estrada da saudade, ah não, um ônibus, fizeram uma obra que tá cheia de terra solta, perigoso pra moto, sempre sinalizando, quantas curvas, tá contando? caramba, essa é top, tá pra cá, tá pra lá, essa é perigosa, não dá pra ver nada que vem lá do outro lado, ó, quando você vê o carro tá em cima, isso, você acelerando, até o tchalo, né, bonito, essa aqui é a mais gostosa de tudo, ó, peguei um táxi, tchá pra cá, tchá pra cá, e o táxi estragou, a minha curva, não gostei, seu feio, bobo, tchá 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 tch Valeu? Fica com Deus. Até mais.